Na vida, a felicidade é um tesouro, um bem que vale mais que todo ouro. Precisamos buscá-la com fervor, pois é a luz que brilha em nosso coração. Nas pequenas coisas, ela está presente. Um sorriso, um abraço, um gesto de gentileza. Na simplicidade, encontramos o contente e assim seguimos em nossa singela beleza. A felicidade não está no ter, mas no ser, na gratidão pelo que somos no amanhecer. É a paz que habita em nossa alma serena, um estado de espírito que nos ilumina e acena. Às vezes, buscamos longe o que está perto, nos sonhos distantes, no futuro incerto. Mas a felicidade está no aqui e no agora, no amor, na amizade, no viver sem demora. Então, abra seu coração e sorria com vontade, pois a felicidade é a nossa maior verdade. Seja feliz a cada dia que amanhece, pois a vida é um presente que merece celebração. Merece. Na jornada da vida, é nosso dever cultivar a felicidade a cada amanhecer. Com amor, gratidão e compaixão, encontraremos a verdadeira realização.